Pela primeira vez, o ator fala sobre a briga e as acusações de violência contra a ex-namorada. Eu tinha ido uma vez com segurança armada, tive a infelicidade de pegar a faca e ir para o quarto. Quando eu peguei essa faca, ela veio correndo atrás de mim com o celular já para me filmar. E eu fiquei com medo e ela vindo para cima de mim para me gravar descontrolada, da forma agressiva que ela me tratava. E eu com a faca por dentro da calça e ela com o celular para me gravar nessa maldade, ela já sabia que a faca não era para ela, veio para me filmar e aí eu peguei a faca e joguei no quarto, no quarto que tinha e fui correndo para a sala. Esse momento é o momento que começa o vídeo. Por que você pegou a faca, então? Por que você pegou a faca? Para me defender desse segurança que estava indo lá armado para me tirar de dentro de casa a força, a casa que eu moro, todas as minhas coisas. Você realmente queria atacá-la? Não, de jeito nenhum. Foi um momento de desespero. Eu me senti vulnerável. O romance que começou na última temporada de A Fazenda despertou a torcida dos fãs logo de cara. Quer namorar comigo oficialmente agora? Eu não acredito. Claro que sim. É muito lindo. Mas a paz não durou muito. Em março deste ano, Tati fez uma transmissão ao vivo numa rede social durante uma briga com Thomas. Vai continuar quebrando tudo? Vai continuar quebrando tudo? Há poucos dias, um novo vídeo. Dessa vez, um carro de luxo azul persegue a van de Tati Zaki, que estava a caminho de um show em São Paulo. Segundo ela, era Thomas quem estava na direção. Maldade eu poderia fazer com ela, eu sozinho no meu carro. Ela dentro da van com empresário, segurança armado, motorista, DJ, todas as bailarinas, estava todo mundo dentro da van. De onde tirou perseguição? Por que eu ia perseguir? Eu sabia para onde ela estava indo. Ela estava indo para o show na van. Por que você acompanhou a van? Era o mesmo caminho, até o tatuapé. Tati registrou um boletim de ocorrência contra Thomas por violência doméstica, psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Ela também pediu uma medida protetiva contra ele. Agora o ator tem que manter uma distância de 500 metros da cantora. Nessa foto anexada ao inquérito, Tati expõe hematomas, que segundo ela foram causados pelo ex. Essas marcas que ela mostrou para vocês, são marcas provocadas por ela mesmo tentando me agredir, vindo para cima de mim. Nós procuramos atatizar que ela não quis dar entrevista, mas publicou uma carta aberta na internet. No texto ela escreveu, queria construir a minha família, ter filhos. Acreditei que isso fosse possível. Cheguei ao ponto de não ser mais eu mesma. Precisei chegar em um espaço obscuro, que muitos chamam de fundo do poço. Agora ela garante que vai dar a volta por cima. Minha história daqui para frente será escrita de forma diferente. Minha história daqui para frente será escrita de forma diferente.